Música José Azevedo fundou a importadora TVLAR no ano de 1964 e até os dias de hoje administra com muita responsabilidade seus negócios Não mais sozinho, o sonho que tornou-se realidade é compartilhado com os filhos e amigos como uma grande família Ao completarmos 50 anos, nós estamos conscientes da nossa responsabilidade social porque a empresa já não é nossa A empresa é de todos que trabalham aqui Antigamente, criava-se uma empresa e quando o fundador morria, a empresa morria também Hoje não, não pode ser A empresa não nos pertence até porque nós, isoladamente, não podemos fazer tudo A empresa depende de centenas de pessoas que aqui trabalham A responsabilidade é tão grande com a empresa hoje, com mil funcionários aproximadamente ou talvez um pouco mais e se você traduzir isso, multiplicar por quatro hoje o Azevedo deve ter a responsabilidade de quatro mil funcionários Comecei a trabalhar na empresa em agosto de 71 Vim aqui encaminhado pela Bia, uma conhecida do senhor Azevedo que trabalhou com ele no teatro, na época do teatro juvenil Era exatamente uma sexta-feira, 13 de agosto E desenvolvi daí, comecei na parte de auxiliar de escritório Passei pelo setor pessoal, folha de pagamento Voltei para o setor de cobrança, crédito de cobrança Fiz administração de empresa E continuei aqui, galgando os outros cargos Fui passando de ir para encarregado de setor, chefe de escritório Até que em 2004, eu já exerci o cargo de gerente administrativa E vim para a diretoria administrativa financeira A convite do Tunico Então, nesse trajeto aqui, também Eu conheci meu esposo Que trabalha na empresa também O senhor Azevedo é nosso padrinho de casamento Então, é como uma família O diferencial da empresa é onde você consegue conviver Num ambiente onde todo mundo se trata como família Então, veja, a empresa é um organismo social É uma empresa que cumpre objetivos muito importantes Ante a comunidade Então, para nós, a empresa passou a ser a grande família E nós nos sentimos felizes com isso Porque nós não temos aqui empregados Nós temos colaboradores Pessoas que lutam também para o sucesso da empresa Porque está exatamente na empresa o seu meio de vida Eu vejo assim Que a empresa, nesses 50 anos que completa agora Tem uma trajetória exatamente disso De você pegar e agregar as pessoas De você compartilhar ações De você buscar os seus objetivos aqui Exatamente como se você estivesse todos Como uma grande, um grande time É uma equipe Você puxa exatamente E você pende muito para esse lado Exatamente familiar Então, hoje, na verdade, nós estamos felizes Ao completarmos 50 anos Porque estamos dando o nosso contributo Na verdade Para o desenvolvimento do Estado do Amazonas Aqui, aqui, nós conquistamos tudo Mas estamos dando, de qualquer maneira, também A nossa contribuição Para que outros também E tenham encontrado Ex-funcionários nossos Hoje, pequenos empresários Que estão trabalhando Exatamente fiéis ao exemplo Que nós demos no passado E que continuamos dando Essa é a nossa contribuição, na verdade Para a melhoria das condições de vida Da nossa cidade, do nosso Estado E do próprio Brasil E eu me sinto altamente gratificado Ao chegarmos a esta data Andando de cabeça erguida, realmente E sentindo, na verdade, a gratidão Não apenas dos nossos colaboradores Mas também da nossa clientela Eu fundei a empresa no ano da Revolução A empresa foi fundada no dia 6 de fevereiro de 64 E a Revolução é de 31 de março de 64 Então, estamos completando 50 anos E a Revolução também em 50 anos Então, a partir daí, na verdade Com o advento da Zona Franca Lancei-me as importações Porque eu conhecia Eu fui durante um tempo muito considerável Um técnico muito abalizado E competente também Porque eu me dedicava a isso Sempre procurando fazer o melhor E com isso me lancei as importações E tudo que eu importava, vendia E o cliente chegava e dizia assim Às vezes, Leandro, eu quero comprar um rádio Quero comprar um eletrola O que você me recomenda? E assim, pode levar esse produto Por quê? O nosso lema era o seguinte Tevelar, vende, instala e dá garantia Eu fazia tudo isso A credibilidade do profissional Do empresário Era fundamental Porque naquele tempo O produto de credibilidade Do estrangeiro era americano E nós trazíamos Era o advento do japonês Como é hoje o chinês Naquele tempo era o japonês E esses produtos nós importávamos do Panamá Então as pessoas não estavam habituadas Com produtos importados Somente do japonês Mas se eu garantia Aí não tinha problema E foi o sucesso da empresa Foi vendendo o produto E prestando assistência técnica Uma outra situação que eu me lembro já A TV lá Com uma loja formatada Vendendo TVs Naquela época Comprar um TV Era algo Um investimento muito grande Então o valor de um TV Era relativamente grande Uma família fazia um investimento Era como comprar um carro Hoje A nossa casa se misturava Com as mercadorias A loja era na frente Tinha uma pequena oficina E eu me lembro claramente Que no corredor da casa Se amontoavam lá os produtos As mercadorias importadas Porque pelo nome TV lá Importadora TV lá Ela começou importando produtos E o produto principal era a TV Porque na ideia do fundador do meu pai TV lá vende, instala e dá garantia Como ele consertava TV Consertava rádio Então ele tinha uma clientela já fiel Segura Era uma clientela que confiava nele Então vender TV era uma coisa natural Não tinha código de defesa do consumidor Mas além de instalar Ele dava a garantia do produto Continuar funcionando Então como o produto era Um produto de valor relativamente alto Então ter uma empresa Que prestasse a assistência Depois que comprasse o produto Era muito importante Então esse foi um dos fatores Que proporcionaram o crescimento da TV lá Essa confiança do consumidor Que não só comprava o produto Mas tinha garantia da continuidade Do uso daquele produto E aí veio logicamente O desenvolvimento da nossa empresa Com muito trabalho Com muita dedicação E a partir daí Eu constituí uma outra família Que é a família da empresa Que sempre foi mais importante Do que a família de sangue Porque eu sempre entendi Se a empresa Se a empresa estiver bem A família está bem Se a empresa está bem Os nossos funcionários estarão bem E a nossa filha consequentemente também Entendemos nós Que a empresa Tevelar Que Comemora Neste ano de 2014 50 anos de existência É uma demonstração De sucesso De galhardia De empreendedorismo De empreendedorismo De dinamismo Que se assenta Sobre os ombros De uma única pessoa José dos Santos da Silva Azevedo Após 50 anos Contribuindo com o comércio Amazonense E outras participações No desenvolvimento Do Estado O cidadão De duas pátrias Possui no seu discurso A experiência De um visionário Música 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 Música